Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e muitos fatos estranhos aí começaram a acontecer ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, desde quando começaram aí as aparições dos objetos voadores não identificados. Então a gente já, eu vou compartilhar aqui algumas matérias com você e algumas informações. Então a gente tá vendo aí, do nada, ataques micro-ondas acontecendo aí em relação a pessoas ligadas ao governo norte-americano, a gente tá vendo aí aparições de jovens, a gente tá vendo funcionários do governo confirmando que realmente os caras têm aí material genético que não é humano e também não é nenhum animal conhecido, nem nada nesse sentido assim. Então, do meu ponto de vista, um grande engano está aí para surgir. Mas vamos compartilhar então, aqui inicialmente, as matérias. Eu vou começar compartilhando uma matéria que foi, que saiu na Record, tá? No Fala Brasil, espero não tomar nenhum strike, nenhum problema em relação a isso. Mas aqui eles falam a respeito de uma síndrome misteriosa que atingiu espiões e diplomatas de alto escalão do governo norte-americano. Pode não ter uma ligação direta com a questão dos óvidos, mas pode também ter, né? Então tudo começou com um possível ataque micro-ondas, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Bom, então eles estão falando aqui que em algumas partes do mundo, pessoas conectadas diretamente ao governo estão sofrendo alguns tipos de ataques que, assim, não se sabe exatamente a origem, não se sabe exatamente o significado, não se sabe nem exatamente se é algum tipo de ataque. Eles supõem que sim, né? Então seriam talvez micro-ondas que são projetadas em uma determinada direção e atingem pessoas específicas, né? Mas daí seria um certo tipo de arma ou algo nesse sentido, assim, extremamente avançado que oficialmente não existe, né? Oficialmente não conhecemos. Então aqui, né? A gente viu o líder do Partido Republicanos nos Estados Unidos. Lá tem dois partidos principais, né? Que são os Democratas e os Republicanos. Os Democratas, eles são o que mais se aproxima ao que hoje, aqui no Brasil, a gente conhece como esquerda. E os Republicanos são o que mais se aproxima do que conhecemos como conservadores ou direita, né? Então o líder do Partido Republicanos, ele teve uma pausa estranha, né? Vamos ver. Vamos conferir aqui. Justo na hora que eu clico. O negócio buga aqui, mas tudo bem, vamos lá, ó. O rapaz estava aqui falando e parou. Ele pausou. Ele continua até se mexendo, né? Mas ele meio que está pausado aí, no meio do nada. Não se sabe exatamente o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Ele parou. Parou de falar, ó. Ele não está esperando alguém da hora. Ele estava discursando. De repente, a moça chegou do lado, ó. Está tudo bem aí. Daí chegou outro do lado, ó. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos. Deixa que eu continuo aqui para você e tudo. Ele concordou, não conseguiu falar nada e saiu. Assim, dá para entender por quê? É um senhorzinho de 81 anos, né? Então tem muita gente que aos 50 anos já está aí totalmente debilitado. Obviamente. Existe. Existem pessoas que envelhecem muito bem. Mas nesse caso aqui, né? Ele era uma pessoa que fala muito bem. Ele é o líder de um dos principais partidos do governo norte-americano, né? Que existe lá nos Estados Unidos e tal. Então ele simplesmente travou. Tem até a descrição aqui. O líder do Partido Republicano do Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, travou durante uma coletiva. Ah, tem muita gente que vai olhar isso e vai falar, ah, ele está ficando velho. É só isso. Não tem nada a ver, né? E no fim das contas, a gente não sabe o que está acontecendo. Existem muitas suposições em torno disso. Então, diversos ataques acontecendo ao redor do mundo, nesse sentido assim. O que se fala, o que se especula em torno desse assunto é que podem ser simplesmente governos opostos, né? Por exemplo, vamos imaginar que seja lá... Vou pegar um país aqui que não é... A gente não tem problema em falar a respeito dele. Vamos pegar o Brasil, né? Vamos supor que o Brasil tem alguma rixa lá com os Estados Unidos. Daí, eles posicionariam algum tipo de equipamento na direção da Casa Branca para causar esse tipo de problemas aí. Aí você fala assim, ah, mas só está fazendo uma pessoa parar de funcionar, né? Realmente é uma coisa de se levar em consideração. Será que alguém injetou alguma coisa, deu alguma coisa para ele beber para reagir com algum ataque de micro-ondas ou não? Ou talvez isso daí não seja um ataque? Não tem como saber. Mas a questão é, a última vez que falaram a respeito dessa hipótese de ataque em micro-ondas foi em 2020. Tanto é que se você joga no Google, na 2020, 2021... Até se falou ano passado, mas quando você joga no Google você não tem matérias recentes falando a respeito disso, ó. 2022, 2020, 2021, ó, 2017... De vez em quando surgem essas notícias aí, mas é aquela coisa. Certas informações, pode ser que os governos eles não compartilhem publicamente com a imprensa, pelo fato, com a mídia, né? Pelo fato de que isso pode causar terror, né? Você pega o exemplo, você pega, por exemplo, o Fantástico, né? Eu lembro que o Fantástico tinha lá o Drauzio Varela, né? Que toda vez se pegava e falava de uma doença específica. Eu não assisto mais televisão, então eu não sei se isso ainda passa, né? Mas ele ia lá e falava de uma doença específica. No dia seguinte, segunda-feira, estava todo mundo no médico falando que estava sentindo aqueles sintomas. Então, existe essa influência que pode causar no público? Se você simplesmente falar assim, ó, existe uma arma aí que é apontada para determinada direção, e quando isso acontece a pessoa começa a sentir fortes dores de cabeça, para de falar, enfim, tem alguns problemas aí, né? Psicologicamente, algumas pessoas talvez começam a sentir isso daí. E é plenamente possível, né? A mente humana pode gerar esses sintomas se a pessoa começar a ficar com medo disso. A gente sabe que tem louco pra tudo em toda parte do mundo. Outro ponto é o seguinte, se eles reconhecerem a existência disso, pode causar um caos generalizado. Se eles reconhecerem a existência disso, um outro ponto também é que isso pode dizer que eles também têm esse tipo de equipamento que provoca mal em outros seres humanos. Então, assim, é um conjunto de possibilidades que realmente torna difícil essa situação. Então, revelar certas coisas seria o correto, mas eles têm aí essas motivações. Não que eu concorde com nenhuma delas, tá? Eu não concordo. Mas, ainda assim, essa é a questão. Daí a gente começa a entrar na questão dos OVNIs aí, né? Enfim, eu vou explicar por que eu estou conectando esses dois assuntos, mas então deixa eu mostrar a matéria aqui pra você. Porque, de primeiro momento, pode parecer muita doideira. Mas, veja só. O diretor da NASA promete relatório com informações de possível vida extraterrestre em agosto. Por que os Estados Unidos voltaram a falar sobre OVNIs? Veja casos de OVNIs que foram detectados no céu dos Estados Unidos, né? E esse funcionário aqui, inclusive, do governo norte-americano, ele assumiu que existem materiais biológicos guardados pelo governo norte-americano que não são humanos e também, provavelmente, não são simplesmente animais. É um outro tipo de coisa, né? Daí você começa a ver também a questão lá dos balão... O que o pessoal chama de balão-télite, carinhosamente chama assim, né? Que são possíveis satélites, espiões e tudo mais. Daí o pessoal começa a ver coisa no céu e tal. E a grande verdade é que a gente não sabe exatamente até que ponto o que realmente é real. O que realmente é um fenômeno da natureza. Existem os chamados bólitos ou bolas de raio que ocorrem, tá? Então, são fenômenos que... Aqui agora eu não tenho imagem nenhuma aqui, mas... São fenômenos em que uma espécie de raio, ele em forma circular, ele caminha e dizem que isso é formado... Isso é formado normalmente em lugares que tem muita eletricidade estática. Achei aqui algumas imagens, olha só. Nessa daqui é fake, obviamente, mas é mais ou menos isso daqui, ó. Você vê... Aqui, beleza, é o céu e tudo mais, né? Aqui, isso daqui, ó. Deixa eu tirar minha imagem da frente, ó. Então, você pode ver que aqui é alguma plantação, alguma coisa, gerou muita energia estática e gerou essa bola de energia. Aqui parece fake, mas, né, é mais ou menos assim que funciona. Então, é uma bola de energia elétrica que dura alguns minutos e ela percorre vagarosamente próximo ao solo, próximo ao chão, né? Essa daqui seria mais ou menos uma ilustração do que acontece. Então, é algo mais ou menos assim, tá? Só que ela é muito brilhante, né? É difícil pegar, enfim. Então, a gente está vendo aí vários casos desses bólitos, dessas bolas-raio, né? O Sérgio Sacani. Não, não, assim, eu não acompanho o trabalho dele, mas eu vi um corte dele falando a respeito desse assunto. E essas bolas-raio, elas acontecem muito. Então, muitos desses fenômenos de luzes no cérebro e tudo mais podem ser simplesmente essas bolas-raio. Podem ser outras coisas também? Podem. Só que a questão é que nos últimos dias, nos últimos meses, inclusive, estão começando a falar toda hora a respeito disso. Ah, OVNIs, objeto voador não identificado, alguma coisa que está aparecendo no céu, né? O que será que é tudo isso? E agora vamos aí à conexão de todos esses fatos, que é o ponto principal aqui, tá? Então, o que acontece, do meu ponto de vista, é que nós estamos sendo preparados gradativamente. Tanto a grande mídia, né? Eu falo a questão jornalística, né? Tanto também quanto a parte de entretenimento, né? Hollywood, a grande vara de azevinho, como fala o Jaysson Rosa, do canal Revelar, né? Agora ele tem o canal Revelar, antes era Casando Verbo, e ele tem também um outro, né? Geopoliticano. A grande indústria, a grande mídia, está gradativamente preparando o ser humano para um possível caos que está por acontecer. O grande engano da humanidade, do meu ponto de vista, vai ser uma suposta invasão alienígena. Vão chegar em um determinado momento e falar olha só, gente, temos alienígenas invadindo a Terra. Mas por que eles inventariam uma coisa assim? Você lembra da época aí desse grande mal, né? Essa doença avassaladora que atingiu o mundo todo e tudo mais? Pois bem. Essa doença, ela fez com que o governo ganhasse certos poderes sobre os indivíduos. Então, em algumas partes do mundo mais, em outras partes menos, mas via de regra, muitas pessoas perderam sua liberdade ou grande parte da sua liberdade devido a determinações governamentais. E quando eu digo isso, eu digo o seguinte, você foi obrigado, em determinado ponto, ficar em casa, o preço de vários produtos subiu, enfim, tivemos que, fomos obrigados a utilizar máscaras para andar na rua, para fazer várias coisas. e eu não estou falando que isso não existiu, tá? Seria loucura da minha parte falar que vidas não foram perdidas, que pessoas não foram lesadas, que certas coisas não aconteceram. Eu não estou negando os fatos. A única coisa que eu não consigo acreditar é que as coisas acontecem exatamente como a mídia apontou. Então, de fato, vidas foram perdidas. Só que no meio desse caminho, a gente começa a ver, né? Pô, o cara tinha crise respiratória, sofreu acidente de carro, né? Veio a falecer três dias depois, ah, foi aquele negócio. Não, não foi isso, né? Daí, certidão de óbito saindo, certas coisas que não foram isso daí, aconteceu de monte. Então, a gente percebe que certos dados, certas informações foram infladas, certas situações foram exageradas, embora, de fato, vidas foram perdidas. mas, o pior disso tudo, aliás, o que eu quero ressaltar, não que seja o pior, é que o Estado ganhou mais força e o indivíduo perdeu liberdade. Isso falamos a respeito de algo que assustou as pessoas, mas, ainda assim, não foi algo que detonou o mundo, né? Agora, eu penso que isso tudo foi um grande teste. Ah, mas você está falando que não existiu esse negócio, né? Não existiu esse mal aí que as pessoas foram contaminadas. Não, não é isso que eu estou falando. Se foi algo forjado, se foi algo proposital ou não, eu não tenho como afirmar. Eu até acredito que sim, mas eu não tenho prova disso. E ninguém tem. A gente tem aí alguns indícios, mas, prova, prova, ninguém vai conseguir provar nada. Esse daí é o fato. Então, o que acontece? Sendo forjado ou não, o Estado se aproveitou para crescer diante do indivíduo e reduzir as liberdades individuais. É a velha ideia da troca da liberdade por uma suposta segurança. Agora, se você... Imagina só se simplesmente amanhã ou depois chega o presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente, talvez seja o Trump, existe aí uma simbologia por trás que pode levar ao entendimento que ele é o próximo presidente. Ou ele não sendo, enfim, chega aí o próximo presidente e fala assim, olha, estamos sob ataque dos ETs. Imagina só, se por conta de uma suposta doença que a gente não tinha informações claras, não entendia nada, foi algo, sim, que tirou muitas vidas, mas também não foi algo, não foi uma peste negra, gente. A gente já teve coisa bem pior na história. Ainda assim, e tiveram dados inflados, o Estado removeu vários aspectos da liberdade do indivíduo. Imagina se a gente estiver diante de uma possível ameaça alien. O que não vão fazer com a gente? não vai ser só o fique em casa, vai ser um fique em casa com o toque de recolher, com, assim, um conjunto de coisas que eu não quero nem pensar no que pode acontecer. E a vontade do governo, a vontade do Estado, sempre foi monitorar, rastrear, avaliar todos os seres humanos. Poder saber onde cada pessoa está a todo momento, impedir que a pessoa tenha a plena liberdade. Ó, você vai escolher, mas só diante dessas opções que eu tenho aqui. Tanto é que um grande exemplo disso é que todo mundo tem que pagar imposto. Você usa, você tem acesso a saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade. Ah não, mas em vez de usar o transporte público, ou em vez de usar o sistema educacional público, ou em vez de usar o sistema de saúde público, eu vou aí contratar o meu próprio plano de saúde. Dane-se, você vai ter que pagar o imposto referente ao plano de saúde. Dane-se, é referente ao SUS, você usando o outro ou não. Não tem conversa, não tem papo. Entende? Agora, a gente viu aí esse grande mal, esse grande mal 19 acontecendo recentemente. Diante de uma ameaça alien, cara, eu vejo que a pessoa vai ser presa porque é suspeita de ser um alien aí, né? foi todo um período de doutrinação que a gente teve da mídia, né? Tem essa nova série aí da Marvel, qual que é o nome? Série que tem o Nick Fury, né? Personagem Nick Fury. Invasão Secreta, né? Foi bem cabível essa série ser lançada nesse momento de tanta incerteza, principalmente em relação a esse assunto. olha só. Essa série aqui da Marvel trata a respeito de pessoas que são... Eu acho que não vou poder dar play porque eu vou ter problemas aqui no vídeo, mas trata a respeito de um tipo de invasão alienígena, né? que o governo já sabia que os alienígenas estavam entre nós. Eles se camuflam de seres humanos, roubam aí a vida, a mente dos seres humanos, copiam tudo, absorvem aquilo e fisiologicamente são iguais a seres humanos. E daí o que acontece? Imagina só, o pessoal assistindo esse tipo de porcaria aqui. Esse tipo de coisa sendo implantada na cabeça das pessoas. Que tipo de resultados não teremos diante disso? Realmente algo assombroso, realmente coisa de louco isso aqui, cara. Eu sei que é difícil de... Eu não tô falando que existe um ET que se parece com um ser humano. Não tô falando que existe uma invasão acontecendo. Só tô falando que existe uma probabilidade muito grande de algo que realmente acontece ser hiperinflado por governos para que haja um controle populacional. Para que haja uma desculpa pra pôr chip na mão de todo mundo e saber onde todo mundo tá o tempo todo. Criação de score social pra saber se você pode ou não pode fazer algo. E o pior de tudo, eu acredito que simplesmente a humanidade é que vai clamar por esse tipo de coisa. A humanidade é que vai pedir para que a sua liberdade seja extraída em troca de uma segurança. por que se na época do 19 lá o pessoal ficava o dia inteiro assim na televisão. Tantos casos aconteceram de tal coisa. Depois passa mais um tempo tantos casos. Era o dia inteiro, cara. Era 24 horas por dia. Não se falava de mais nada nos jornais. imagina esse assunto aqui quando quando e se entrar em alta assim. Aí lascou. Tomem cuidado aí, tome cuidado para que você não seja enganado. Tá bom? Então é isso, muito obrigado aí por assistir e até mais.